Olha só, no Vale do Jequitionha, um trecho da BR-116 em Itaubim ficou totalmente interditado. É que uma carga de bananas de dinamite se soltou de uma carreta que passava pelo trecho. O Fantoni Peço tem uns detalhes. Fantoni, a princípio a gente pensava que era um tombamento, mas o veículo não chegou a tombar na rodovia, né? Exatamente, Saulo. Nós tivemos informações atualizadas a respeito desse acidente. Muita gente falou a respeito do tombamento da carreta. A carreta não tombou. O que houve foi o derramamento, né? Vamos dizer assim, essa carga caiu. Por alguma razão, essa carga de 5 toneladas de encartuchado, é o que chamam de encartuchado explosivo, ele era transportado do Espírito Santo com destino a Paraíba e nesse quilômetro 130 na comunidade de São João, na zona rural de Itaubim. Por algum motivo, essa carga deslocou dentro do baú, arrebentou toda a lateral direita e caiu sobre a pista. Uma grande parte da carga caiu sobre a pista. E o que aconteceu é que, imediatamente, muitos curiosos chegaram ao local, teve gente que levou essa carga para casa e, imediatamente, quando a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, quando as equipes chegaram ao local, isolaram, corpo de bombeiros foi chamado, as equipes de especialistas em explosivos também foram acionadas e isolaram o local à espera do Exército. Bem, há informação que o Exército não iria comparecer porque não haveria necessidade. E, a partir daí, ficou por conta, com o isolamento dos bombeiros, ficou por conta da empresa responsável pela carga, a retirada desse material colocado num outro veículo para a liberação da pista. O que aconteceu foi que a Rodovia 116 ficou fechada ontem por quase cinco horas para que as equipes pudessem fazer essa movimentação toda, a limpeza da pista com segurança. O detalhe, Saulo, dessa carga é que, segundo os especialistas, ela não oferece risco porque tem, realmente, o encartuchado, mas não tem o cordel detonante. Então, por conta disso, inclusive, até um protocolo, que os dois itens não viajam juntos justamente para não oferecer risco. Então, essa é a informação. Porém, a Polícia Civil, eu conversei com o delegado de Itaubim, que, doutor Paulo Sobrinho, disse que abriu um inquérito para investigar, primeiro, as causas do acidente e, também, quem são as pessoas que levaram esse material para casa. Nós temos as imagens. Logo mais no MG Record, nós vamos mostrar isso. Algumas pessoas que levaram o material para casa. Então, é interessante que essas pessoas devolvam esse material, porque não vão ter complicação com a justiça. Então, tudo isso nós vamos trazer logo mais no MG Record a respeito desse acidente, esse problema de saque de carga aí nessa região, Saulo, mas como que é complicado. As pessoas não têm noção do que fazem. Levam e, depois, é que vão pensar no que levaram para casa. Já levaram produto químico, como esse aí, material explosivo. Então, é uma situação preocupante. As autoridades, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, vão fazer uma investigação conjunta para saber quem levou, quanto levou. É melhor as pessoas devolverem, Saulo. Com certeza, Fantônio. No MG Record, mais tarde, você atualiza para a gente sobre essas informações. E, como você bem disse, caracteriza crime. Uma pessoa pegar esse material, vai levar para casa? Será que vai conseguir vender? Eu duvido. Eu duvido que vai ter gente que ainda vai comprar esse tipo de material. Obrigado, Fantônio, pelas suas informações. Portanto, BR-116, na região do Vale do Jequitonha, ali, próximo a Itaubi, na comunidade de São João, totalmente fluxo, totalmente liberado. Obrigado. Obrigado.